Abrimos a câmera fria, pegamos toda a carne, todo o trago. Tudo que tinha de bebida, tudo que tinha de comida no mercado. Botamos os nossos carros e fomos pro Morro Grande, pra fazenda lá do Mancha. Vamos ficar até acabar a panela. Vamos entrar na panela, vamos pra lá. Vamos se isolar, né? Vai, que isso daí... Vamos pegar isso daí. Cerveja, carne... Cachaça, muita cachaça. Tão de comida, massa, maionese, ovo, coisa... Fomos, convidemos umas 20 pessoas. Vamos se isolar todo mundo lá. Vamos ficar uma semana, 10 dias lá. É, vamos ficar uma pandemia, quarentena... Ah, normalmente é 10 dias, 15 dias o pessoal fica... Só pra mim não perder o alfadomeado. Aquelas festas ali no viaduto, não era vocês que falaram. Não, não, nem... A gente só passou por cima pra pegar. Mas vocês estavam lá, não? Um amigo, um amigo. Um amigo nosso. Essa não. Festa no viaduto na Frué. Na verdade, um amigo nosso estava, né? Festa no viaduto na Frué, essa daí, culpa a história. Teve um amigo nosso que estava, que até hoje a gente se arreia dele. Dois amigos nossos, né? Dois, o Lucas e o Gabriel, aí. Ô, papai! Ô, papai! Ô, papai! Ô, papai! Ô, papai! Tchau, tchau.